E que tal deixar a sua festa junina ainda mais gostosa? Com os bolos salgados, aqui é o que seja doce e salgado, não é mesmo, Marcos? É isso mesmo, Adesirio. Faça já a sua encomenda. Bolos juninos, bolinho caipira e vinho chumos. Tudo pra sua festa junina. Não perca mais tempo. O telefone do endereço está aqui no seu vídeo. Que seja doce e salgado, feito com amor e carinho pra você.